Saiba todas as dicas do percurso da meia-maratona da Maratona do Hird, agora! Fala corredores, tudo bem? Está no ar os vídeos mais esperados aí do ano. Os vídeos com dicas dos percursos das provas da Maratona do Rio. Tem dica 5 e 10, maratona e meia-maratona. Então, assista a partir de agora e estude que vai cair na prova, hein? Já se inscreve no canal, marca o sininho de notificação que deu muito trabalho para fazer esses três vídeos de dicas para vocês que valem muito a pena. Então, dá essa moral aí para a gente, certo? Vamos nessa, então? Aos pés dos dois irmãos, entre o posto 12 e o posto 11, que é logo aqui na frente. Então, vamos à largada da meia-maratona da Maratona do Rio. Vamos lá? Começa a partida aqui e só para no aterro. Vamos lá! Quilômetro 3 e meio da meia, bem-vindos ao meu quintal Copacabana, olha só! E a partir daqui, vamos nos despedir de Copacabana, entrando na Avenida Princesa Isabel e nós vamos agora, sentido Botafogo! O pórtico de chegada está exatamente... do lado de lá, olha, a gente não vai ver, ainda bem, o pessoal aí que não gosta de ver, tem aqui essa montanha aqui do canteiro que você não vê. Então, olha, agora faltam menos de 7 quilômetros e nós vamos para a região central da cidade. Vamos embora! Se localizou agora? KM19 da prova, só faltam 2, agora é só voltar para a linha de largada. Nós passamos agora do lado de lá, fizemos a volta ali dentro do Tribunal de Justiça e agora, meus amigos, é só partir para o abraço e para a linha de chegada. Vamos embora! Gostou do vídeo, dos percursos? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo, os grupos do WhatsApp, a assessoria, grupo do Telegram, todo mundo que vai fazer as provas para saber os percursos detalhados, estudar e não chegar aqui com surpresa. Está tudo explicadinho para vocês, se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, inclusive acesse os protocolos da prova e também acesse o regulamento das provas para saber todos os detalhes. Dá aquela manobra para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Dá trabalho para fazer! Eu pedalei agora quase 5 horas para trazer o percurso dos 42, pedalei 3 horas para o percurso dos 21. Meus amigos, dá muito trabalho! Então, se inscreve no canal que vale a pena, hein? Marca o sino de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa, quilometragem, sempre com cá. Usa a nossa hashtag, Programa, quilometragem, tudo junto. Está treinando para as provas. Está acompanhando os meus treinos? Estou fazendo uma série de vídeos, chama A Jornada, com todos os detalhes dos meus treinamentos. Eu vou correr o desafio, mas vamos juntos correr qualquer uma das distâncias, certo? Meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Estudem, vai dar tudo certo. Vai ter Maratona do Rio 2021. E eu te espero na linha de largada, certo? E até o próximo vídeo. Valeu demais!